Jai Gurudev, Jai Gurudev Jai Gurudev, Jai Gurudev Jai Gurudev, 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 J Amrita Rasan Bari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Amrita Rasan Bari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Kaya Nagar, Ajab Ek Bangla. Kaya Nagar, Ajab Ek Bangla. Tame Gopt Dari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Tame Gopt Dari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Pachonag, Pachisonagin. Pachonag, Pachisonagin. Sugat Turat Mari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Sugat Turat Mari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Yaakar, Ajab Jari, Ajab Jari, Ajab Jari. Sat Guru Dari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Sat Guru Dari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Kahaat Kabir, Suno, Dini, Ajab Jari. Lepari Vartari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Lepari Vartari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Jai Guru Dari, Guru Nego, Dini, Ajab Jari. Jai Guru Dari, Jai Guru Dari, Jai Guru Dari. Jai Guru Dari, Jai Guru Dari, Jai Guru Dari, Ajab Jari. Jai Guru Pani, Jai Guru Vare, Jai Guru Zari, Ajab Jari. Jai Guru, Ar�lands, Shri Kaji, Ajab Jari. Jai Guru is what you call him? Jai Guru says that he is a mummy. What are the JDס in mind? May God walk up as he goes now with an aside. Since we take the stage to get spirit of God, let us know the ears of the organisation. And God says that our Guru Maharaj likes the Guru. Immediately, we also feel like the Guru Tanakhini. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Se você見て em um pão ascendente, vê o arbre-cânto está no arcedo na água e a água está no arcedo, como se Tratou o arbre-cânto, já se retirou, a água está no arcedo. e que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o maior santos? Não é que nem nada, sim. O que é o santos? O santos são 70 anos de santos. Mas o que o poder do que o senhor faze, o poder não tem. O que é o que é isso? Não havia mal na época de pessoas, ou não havia mal na época de pessoas. Não havia mal na época de pessoas. Não havia mal na época de pessoas. O que é o que é que é? e que ele não sabe o que ele não sabe, então ele diz assim, então ele levou mais um pouco, e levou a suprar e levou a suprar. E quando o que ele quer, ele levou as coisas, ele levou a suprar, então o que ele levou a suprar, o que ele levou a suprar, que o corpo deixou, quando eles estão se sentindo, eles vão dizer que eles vão trabalhar. Porque o corpo de Deus é um corpo, e o corpo de Deus é um espaço. Aisem e aisem. Aisem que a pessoa que viu uma vez que Peter Barça estava fora do país, E aí 5 minutos antes. A gente não pode beautifular a maneira. Da se dá uma coisa. Vai ser Francisco. Kurtof Healthy. La Trabalhe de Deus. Vai estar no dar avantária com sua mãe. Vai ser um arbítico que gosta de pessoa que gosta de'll BECAUDAHA Macedo ou Adh nein. Vai ser discutido com a homossexual que gosta de velha de государho. Então, eles precisam entender. Mas se você entender a Buddha e a Buddha, então, todos os professores, eles dizem assim, ou seja, nós estamos vivos, então, quando eles ficam assim, eles ficam assim, eles entendem. Por isso, eles dizem assim, deixe, 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 então, eles ficam no corpo, eles ficam no corpo, eles ficam no corpo, eles ficam no corpo, eles ficam em que a sPLá-se, ele fica no corpo contra ele, ele fica no corpo para eles, que o gelado é, ele fica tendo, ele fica morta dentro. Ele fica no corpo, ele fica em que a vida. Ele ficava em que vive-se, o que o sou sabe-se no tal, todos nós fazemos. 999ون de Mapata, vamos pensar aqui, deslux somos tão pavaz, e a partir do mundo. Então, o que é o Senhor dos santos? Ele levou-se a mesma coisa, e ele vai dar-lhe a mesma coisa. Quando o Senhor chegou ao Senhor, o Senhor não conhecia o Senhor. Mas o Senhor Jesus mantém a 400 anos. Ele vai dar-lhe a sua filha, o que ele vai entender? de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. A gente não sabe nada. mas simplesmente sou capaz de fazer o exercício da gente que fica assim. Mas a gente é o gjalido de alguém deixar diferente para fazer nenhum lugar. A gente vai saber como fazer permite que a gente hem possa ficar bem doğrus depois ele Attraque Amém. em que você está fazendo isso, em que você está fazendo isso. Por isso ele nos ensina a mandir. Ele nos ensina a mandir. O musulmane, ele nos ensina a mandir. E o pessoal do que ele nos ensina a mandir. Você vê que os bairros são 52, mas os bairros são 12. E os bairros são 12. você pode entender o mandio esse tipo de cara ele disse um exemplo o evangelho ele disse que ele disse que o evangelho é o evangelho em ela foi o evangelho o evangelho o evangelho o evangelho o evangelho ele não viu o evangelho o evangelho ele disse que ele disse O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?